Eu estou aqui com a irmã Aparecida, e ela está dando um testemunho fantástico. Nós estamos numa obra gigantesca. O estacionamento da igreja é uma obra que demanda muitos recursos. E ela hoje, aqui na reunião, no cu da tarde, ela deu um testemunho fantástico. Conta, por favor, irmã Aparecida. Eu falei assim, gente, eu não tenho carro para colocar naquele estacionamento, mas eu cansei de dar oferta para essa obra aqui, para construir essa igreja, por que eu não vou dar para o estacionamento? Deus vai me dar um dia um carro para me colocar naquele estacionamento. Aí eu estava assim, mas eu só estou com 100 reais, e eu tenho que pagar a minha luz, e como é que eu vou fazer? A minha luz, eu vou ficar até no final do mês para receber, porque meu salário é mil reais por mês. Aí eu só tenho 100 reais, mas Deus vai fazer o melhor na minha vida. Eu vou deixar essa conta de luz que eu tenho que pagar, e eu vou dar essa oferta. Então, a senhora deu 100 reais, uma primícia. Eu pus a primícia no envelope, vim aqui, entreguei os 100 reais. Aí eu falei assim, eu estou satisfeita, porque eu tenho certeza que vai aparecer dinheiro para mim antes da conta da luz chegar. E, realmente, no outro dia, meu sobrinho ligou para mim no Portugal e falou assim, irmã, tia, eu mandei uma primícia para a senhora aí, 200 reais. Eu falei, opa, é a oferta que eu ofertei lá na igreja. Chegou 200 reais para mim, fiquei alegre, fui lá, peguei os 200 reais, paguei a luz, ainda sobrou mais 100. Aí eu fiquei naquela alegria toda, mas só que eu não imaginava que Deus estava preparando, é um carro. Porque, quando, daí, há 15 dias, o rapaz ligou para mim lá da atual veículo. E falou assim, meus parabéns. Eu falei, de quê? Pelo presente da senhora. Eu falei, que presente? É um presente, é para a senhora trazer a RG da senhora aqui na atual veículo, porque a sua filha te presenteou com um carro. E esse carro que ela presenteou para você é o Gol 2019. Precisa da RG da senhora para fazer o registro do Sausti lá, não sei como é que é, no carro. E a senhora está dizendo, mas eu achei que era mentira dele. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a tremer, fiquei nervosa, peguei o mototáxi, fui para a atual veículo, porque eu estou acostumada com essas pegadinhas, né? Quando eu cheguei lá, ele me abraçou e falou, dona Maria, o presente da senhora é esse aqui. Que benção. Então está aí a foto dela no carro zero quilômetro. Plantou uma primícia no altar para ajudar no estacionamento e colher um carro zero quilômetro. Já tenho carro para me colocar no estacionamento. Por isso, enquanto Deus me dá, eu vou ofertar para o estacionamento, porque eu já tenho carro para colocar nele, em nome de Jesus. A senhora vai parar o carro novo no estacionamento? Em nome de Jesus. Deus abençoa, vai com Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Deus abençoa, vai com Deus.